Você vem, depois vai Me deixas todo malé Olha você sabe provocar Me diz onde isso vai acabar Fica a saber que não sou de ferro Nunca fui Tenho muitos sentimentos Dentro de mim Tenho muito love, love, love Para te dar até você dizer Chega Se quer brincar comigo Chega, pode brincar Mas de boa maneira Então Não brinca com meu coração Porque ele não é Não é Não é de ferro Não brinca com meu coração Não brinca Não brinca com meu coração Faixa for Não brinca com meu coração Não brinca Não brinca com meu coração Faixa for Oh, 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 yeah Tenho muito love, love, love para te dar Até você dizer chega Se quer brincar comigo pode brincar mais de boa maneira Então, não brinca com meu coração Porque ele não é, não é, não é de felão Não brinca com meu coração, não brinca Não brinca com meu coração Não brinca com meu coração Não brinca Não brinca com meu coração Faixa forrê Então Oh, oh, oh Então Oh, oh, oh Yeah, yeah Então Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah Coração, faixa forê Não brinca com meu coração Não brinca Não brinca com meu coração Faixa forê Depois vai Me deixas todo malé Olha você sabe provocar é Me diz onde isso vai acabar é Fica a saber que não sou de ferro Nunca fui Tenho muitos sentimentos Dentro de mim Tenho muito love 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 Para te dar até você dizer chega Se quer brincar comigo Pode brincar mais de boa maneira Então Não brinca com meu coração Porque ele não é Não é Não é Não é Não é Não brinca com meu coração Não brinca Não brinca com meu coração Faixa forê Não brinca com meu coração Não brinca Não brinca com meu coração Faixa forê Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Então não brinca com meu coração Porque ele não é, não é, não é de felão Não brinca com meu coração, não brinca Não brinca com meu coração, faixa forrer